Nicolás Ferreira entrou na briga para defender quem? Marcos Doval. Para quem não sabe, Marcos Doval, hoje aniversariante, ganhou um presente do Alexandre de Moraes. O deputado federal, Nicolás Ferreira, questionou a operação de busca e apreensão da polícia. Foi pra cima do Marcos Doval. Presidente Bolsonaro tomando multa porque não usou máscara. Além da apreensão de provas físicas e digitais, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também determinou a suspensão das redes. Do congressista, ele é um suspeito de ligação com atos extremista. Questionou o Nicolás em uma publicação nas redes sociais. O parlamentar lembrou ainda de outras ações tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Multa de 22 milhões no PL, audiência de Bolsonaro para o dia 22, e busca e apreensão no dia do aniversário do Marcos Doval. Alexandre de Moraes coloca a audiência para poder julgar se ele vai ser elegível ou ineligível no dia 22. Alexandre de Moraes dá multa de 22 milhões para o PL. Gente, vocês acham mesmo que a gente está num Estado democrático? Não está. Hoje eu recebi três pessoas do meu gabinete, indignadas com o que está acontecendo. Justiça ou vingança? Ou seja, pessoal, hoje é aniversário de Marcos Doval e ele ganhou um presente da Polícia Federal.